Conexão Brasilis Só que o meu programa Conexão Brasilis é de segunda a domingo, de 1 às 17, de 13, às 17 horas, horário de Brasília, hein? Se liga, muito rock, muito blues, muito bate-papo, muito alô pra você. E outra coisa, hein? Corre lá. Loja.rmo.mus.br Lá você encontra estampas exclusivas e frete grátis para todo o Brasil. É isso aí, galera. Rádio Mistureba Online com você em todos os seus momentos agradabilíssimos. Beijos!